O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, arquivou uma ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. Quem tem os detalhes dessa decisão é o repórter Neila Guimarães, que fala ao vivo do STF. Boa noite, Neila. Boa noite, Erika. Boa noite a todos. O ministro considerou inviável a ação da Associação Nacional de Usuários de Telefonia Fixa e também de Telefonia Móvel Celular? Que questiona alguns dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, que tratam da inserção de consumidores no cadastro de inadimplentes. Para o ministro relator, a associação não tem representatividade nacional. Esse critério criado pelo STF foi baseado na lei orgânica dos partidos políticos, que prevê que as atividades sejam disseminadas por todo o território nacional, o que não foi apresentado pela Anustel. Erika. Obrigada, Neila, pelas informações.